E dessa vez viemos a conhecer Antalya na Turquia. Isso aí, mais uma cidade lindíssima aqui. E a gente vai mostrar um pouco da cidade, que eu já falei que é muito bonita. E no final a gente vai numa ilha fazer um passeio de barco pra mostrar também como é que é a parte do Mar Mediterrâneo, beleza? Então bora começar esse vídeo, vamos que vamos! E como que é o nome desse parque aí? É Duden Park. Será que esse U com dois pontinhos em cima, ele... Será que é o som de U mesmo? É, isso que não sabemos, né? Deveríamos aprender um pouquinho mais de turco. Mas se você sabe como se pronuncia esse nome, Duden, em turco, pode deixar nos comentários que vamos olhar depois, como será. E a Antalya é conhecida como a Riviera Turca. E eu já ouvi falar da Riviera Francesa, mas não conheço. A Riviera Maya, que fica lá no México, eu conheço, que é muito bonito. E eu não sei se já apelidaram algum lugar no Brasil de Riviera brasileira, alguma coisa do gênero. Mas se você souber, comenta aqui embaixo. E é bem... Sério, eu tô encantada pra essa cidade. Não esperava, foi uma surpresa total. Dá de parabéns. Tudo muito limpo, tudo muito bonito. Várias praças, já falei. Merece uma vida se você vier pra Turquia. Eu gostei muito como escreve táxi aqui em turco, ó. Táxi. É isso. Como a gente fala, táxi. E eu também fiz aquele vídeo clássico do que dá pra fazer com 100 reais em diferentes lugares, diferentes países do mundo. E aqui na Turquia tá valendo muito a pena pra gente que é brasileiro, tá levando real. E vou deixar aqui no card pra você assistir logo em seguida. E a gente gravou esse vídeo em Istambul, que é uma cidade mais conhecida do mundo. E é bonitona, vocês vão conferir lá. E esse cara aí que, ó, a gente acabou de mostrar, ele é muito famoso no TikTok, ele tem 17 milhões. E era o sonho do Gabriel dançar. Foi o meu sorvete de dançar, né? Cara, dois sonhos. Primeiro, na verdade, um eu já realizei faz tempo que foi conhecer o Vaz, já tô na terceira viagem com ele. É a minha referência das viagens e, pô, eu conheci o cara agora. O cara viaja mais que eu, pô. Ele queria que eu dançasse, só que aí o cara foi embora. O cara, a gente fez as contas que ele ganha 30 reais por minuto, que é o tempo da música e a música é dele. Aí ele pegou o dinheiro ali. Cara, tá magico que nem mama, né? Esquece. E aí ele foi sair ali com uma BMW X6. E aí tinha muita gente, cara, fila pra comer o sorvetinho, né? Na verdade, pra tirar foto com ele, porque ele é famoso no TikTok. E no Instagram, eu acho que ele tem um milhão, se não me engano. E aí tinha a van também de turismo. Muito doido, né? Esse fenômeno que acontece com as redes sociais. E o cara mudou a vida dele, praticamente. E agora, na segunda parte desse vídeo, vamos ir a conhecer uma ilha que se chama Adrazan Zuluada Poetur. Que é um dia completo, assim, com um almorço e demais. Então, por lá. E aí, pela foto, tá aparecendo bonito. Vamos ver se tá assim, hein? Vambora. E a nossa primeira parada, olha só como é que tá a água, cara. Dá pra ver as pedrinhas, né? Dá pra ver que não é areia também. E essa aqui é a minha primeira experiência de praia na Turquia. E é apenas a primeira parada desse passeio. E aqui, ó, tem parte que é pedra. Então, traga o seu chinelo. Aí aqui tem uma parte misturada que é um pouquinho de areia, né? E a água é muito cristalina, cara. Não sei se vocês viram no drone, essa parte aqui é um pouquinho verde. E depois ela fica muito azul, muito bonita mesmo. E chegou a hora do almoço, cara. Você pode escolher peixe ou frango. E o que a gente tem aqui que a gente for surpreso? Feijão, carioquinha. Ah, é o feijão carioquinha, amigo. No Rio de Janeiro a gente come o feijão preto. Aí fora do Rio, o pessoal chama de carioquinha. Esse feijão quase é impossível você encontrar. Impossível não, mas muito difícil você encontrar lá no Rio de Janeiro. E esse passeio aqui com o almoço, que dura praticamente o dia inteiro, custou 36 euros. E eu gosto quando é assim, almoço com vista. Isso me lembra as refeições que a gente estava tendo lá nas Filipinas, que sempre que tinha um passeio de barco, tinha um almoço regadão em frente ao mar, em frente à praia. Aí eu vou deixar aqui também alguns vídeos das Filipinas aqui no card, para você assistir logo depois que você assistir esse vídeo aqui da Turquia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esse aqui atrás da gente é o portal de Adriano, que é um dos portão, na verdade é o único portão que sobreviveu Que dava acesso à cidade antiga aqui da Antalha E a gente vai dar um rolezinho aqui só pra ver arquitetura que remete ao século XIX Então, cara, é uma cidade completa, tem parte histórica, tem parte de praia, tem parte de, sei lá, nova É muito viva, como eu falei É, tem muitos locais, muita loja, muita gente, muita praça, muito legal E hoje é segunda-feira, a gente tá gravando e tá lotado E aí, no final da cidade antiga, você tem essa torre Aí você consegue ver ali um montão de beach club ali, um lugar mais chique, né? Toda essa parte costeira E aí, do nada, lá atrás, tem umas montanhas, cara, não sei se dá pra ver, não dá pra ver assim, essa sombrinha aqui São as montanhas gigantes, só que tem essa sombra aqui e tem uma sombra ainda maior aqui em cima Muito bonita essa cidade mesmo, já falei mais de mil vezes, mas cada esquina é uma surpresa E todo esse rolê que a gente fez pela Turquia foi organizado aqui pelo Gabriel Que te leva um ponto comigo lá no Instagram e também pela MyTurk, que é a agência dele E aí, se alguém quiser fechar a Turquia, Dubai... Falar comigo, gente, aproveitando aí, ó, quem é seguidor do Vaz e da Inezinha, só falar comigo Porque vai ter desconto, eu dou passeio, fechando o pacote, dou passeio de cortesia A gente dá sempre um jeito, faz sempre uma condição especial Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo Esse rolê pela Turquia tá surpreendendo demais Essa parte da Riviera Turca, a gente coloca no roteiro também Que é uma coisa que quase ninguém faz E, cara, pô, vai ser com certeza uma viagem inesquecível E aí, eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição E é só entrar em contato com ele, beleza? Agora, vamos comigo, tô com fome, hein? E tem alguns países que a gente passa um aperto Porque o menu tá todo em turco Ou os atendentes não falam inglês, não falam espanhol, alguma coisa assim Português menos ainda, né? Então, tem um aplicativo do Google, que é o Google Tradutor Que é de graça, você vai clicar aqui Aí vai escolher a língua Então, você pode ter a internet Você vai clicar primeiro aqui na câmera, na verdade E aqui eu vou botar turco pra português E aí, tem duas maneiras de você usar Primeiro é com a internet, que ele vai fazer a tradução simultânea Ou você pode baixar o idioma E aí, se você tiver sem internet Não sei lá, você baixa antes Você pode botar aqui na opção, né? Tornar offline E aí, o que esse aplicativo faz a mágica? Olha só Eu peguei aqui o texto em turco Não sei se vai dar pra ver E aí, ó Você pode tirar uma foto Ou apenas mostrar Aí, trocou Aí mudou Carne cremosa Um deleite maravilhoso Pra quem não pode desistir de cogumelos Tem todo o textinho Aí você vê só apontado lá Churrasco, carne Não é euro não, gente Ele botou aqui moeda euro Mas é lira turca, tá? E aí, fica muito mais fácil Pra gente não cair em uma cilada Pegar uma coisa com pimenta O que a gente não quer comer E é isso É só apontar Porque ele já muda o texto Isso aí funciona pra placa, etc Boa dica, hein? Conhecia? Comenta aqui embaixo E esse prato aqui, por exemplo É num restaurante muito bom Está custando por volta 26 reais Então tem carne bovinha Massa E uma saladinha com tomatinho seco Delícia E como eu falei lá no vídeo 100 reais Tá muito interessante pra gente Viajar pra Turquia Porque a inflação Tá muito alta aqui Eu acho que no último ano Se não me engano Assim, dados aproximados Tá batendo ali por volta de 73% Isso nos dados oficiais E nos dados não oficiais De 160% Então acaba ficando mais barato pra gente Que a nossa moeda também desvalorizou, né? A gente também está tendo uma inflação bem grande lá no Brasil E assim como na Argentina também Então dois países que estão baratos pra visitar agora Turquia, Argentina, Sri Lanka Os países que a gente visitou recentemente Nos últimos três meses Nos últimos seis meses a gente visitou esses três países Então eu vou deixar também aqui um vídeo da Argentina O que dá pra fazer com 100 reais na Argentina E esse é um dos vídeos mais tonados do canal Tem mais de 700 mil views E assista logo depois que você terminar esse vídeo aí É uma boa, hein? Tá bom? A gente vai voltar pra Argentina também esse ano E aí E aí